graça e paz da parte do senhor Jesus Cristo graça e paz um bom final de semana aí para todos que Deus vos abençoe a Bíblia disse que é bom com suave é que os irmãos vivam em união louvado seja o nome do senhor a Bíblia vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentada amém amém e a Bíblia também ela vai dizer observa as árvores do céu elas não trabalha não semeia mas Deus sempre alimenta elas o que eu quero te dizer que as bênçãos do senhor vai vir sobre a sua vida mas primeiro você tem que buscar o reino de Deus quando você busca o reino de Deus mas o que que é o reino de Deus é buscar se santificar é buscar orar genjuar ler a palavra e procurar ficar em obediência com Deus tô fazendo tudo isso tô fazendo tudo isso tô fazendo tudo isso e Deus vai te abençoar quando nós se dedicamos a obra não se envolvemos em fracatura não se envolvemos em coisas errada e coisas ilícita não aceitamos o dinheiro de a nem b mas que nós viemos ser um verdadeiro cristão homem de Deus pessoas que muitas das vezes recebe de Deus de graça e agora quer estipular valores para pregar dentro da casa de Deus hoje em dia hoje em dia hoje em dia hoje em dia eu quero um Uber hoje em dia 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 eu quero um hotel 5 estrelas quero almoço quero água com gás ar condicionado eu quero um hotel uma hospedagem para mim me hospedar hoje em evangelho tá difícil de saber quem é quem pessoas estipulando valores para cobrar a palavra de Deus uma coisa que nós recebemos de graça e hoje em dia hoje em dia nos querem cobrar aí você vê como é que chegou como é que chegou aonde está chegando então eu digo para os irmãos de coração a gente tem que vigiar muito porque a Bíblia disse que vai vir mais coisas aí ainda que a gente vai ficar escandalizado a Bíblia disse que se for possível enganarão muitos os falsos profetas então eu deixo essa dica aí para vocês aí em nome de Jesus tome posse aí da tua vitória em nome de Jesus amém